O corpo da vítima foi encontrado em decúbito dorsal, com as costas para o chão, de uma entrada de uma sala, onde seria um campo de candomblé, uma área de candomblé. E nós contabilizamos aqui no local, a grosso modo, macroscopicamente, 13 lesões por projetos de disparado de arma de fogo a curta distância, e do calibre 380, ou seja, pistola. Alguém chegou a comentar alguma coisa, doutora? Não, só que ele teria recebido uma solicitação para chegar até aqui, veio com a esposa, e daí duas pessoas adentraram, não há violação no local, abriram o portão, entraram e já dispararam bem próximo dele.